Iniciando a comparação, o Samsung Galaxy A01 é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi, com 14,6 cm de altura, 7,1 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 149 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A05 é um aparelho com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16,9 cm de altura, 7,8 de largura e menos de 0,9 de espessura, num peso de 195 gramas. Na parte da frente, o A01 tem tela infinita de 5,7 polegadas HD+, e a câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A05, temos display infinito de 6,7 polegadas HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A01, vem somente a câmera principal dupla, de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A05 traz somente a câmera principal dupla, de 50 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A01 foi lançado com o sistema Android 10 e processador Octa-Core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o A05 veio com o Android 13 e processador Octa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o A01 chega com alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Já o A05 também possui alto-falante mono e entrada P2 para fones de ouvido. Além da bateria 3.000, o A01 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o A05 conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui, na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A01 são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. E os destaques finais do A05 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o design moderno. Atualmente, o A01 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. Infelizmente, ele não traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A05 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também não vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição. E se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí Legenda Adriana Zanotto